uma ou outra questão que você discorde, mas meu filho você concorda 100% com a sua esposa com o seu marido, com seus pais com seus filhos? Não, nem com seus parentes próximos você concorda 100%? Quer concordar com o governo? Pelo amor de Deus e vai estudar um pouco, porque tudo que eles colocam nas redes sociais, tudo que eles fazem, eles colocam nas redes sociais e se você estudar, não tem erro, você vai ver que é fato que é o melhor pro país, quem estuda economia vê que é inviável o socialismo inviável, não tem outro termo não tem meio termo, é inviável, isso é um utópico, na verdade o socialismo ele só deu certo quando ele destrói um país ele tá destruindo Cuba, tá destruindo Venezuela, aí tá dando certo. Olha Priscila, a gente tem ali um outro quadro mostrando onde que os impostos trazem retorno mais bem-estar pra população, a gente tem ali primeiro os Estados Unidos, depois Austrália, Coreia do Sul, Irlanda, que são países europeus ou asiáticos, quase sempre Uruguai, a frente da Alemanha e da Islândia. Bom, todo mundo a nossa frente. Pois é, o Brasil tá lá embaixo em 30º lugar de 30 países pesquisados, ele tá em último lugar todos os países desenvolvidos estão a nossa frente por quê? Porque eles têm livre mercado. E até países em desenvolvimento, Uruguai não é uma nação desenvolvida E todo país onde eles querem implementar o comunismo eles têm estado grande. Por quê? Porque é dali onde eles sugam o dinheiro pra sustentar as atividades deles, né? As palestras os protestos que eles pagam o pessoal lá, o pão com mortadela, vem daí, gente as obras que eles fazem nos outros países então eles precisam do Estado inflado e é por isso também pra aparelhar o Estado, né? Então, por exemplo, vocês veem que no judiciário por que que certas situações acontecem muito mais rápido pra beneficiar os bandidos aí que estão presos, a gente sabe quem, né? Por que que acontece muito mais rápido do que pra uma pessoa que tá precisando de um remédio? O STF ele libera um recurso pro Lula, mas não libera um remédio pra uma pessoa que esteja precisando porque eles já aparelharam o STF, aparelharam o judiciário, aparelharam todos os lugares. O que que é aparelhar? Colocar pessoas acompanheirada deles, né? Pessoas adeptas do socialismo, das ideias comunistas e que vão ajudá-los a implementar e a recuar qualquer atividade contra o plano de poder deles então eles precisam de recursos e ter o Estado inflado. Por isso que o Bolsonaro assustou todo mundo porque ele saiu diminuindo esses cargos tirando esses cabides de emprego. É lógico que esses cabides de emprego existem ali, não é pra eles serem úteis e eficientes pro país, não é pra beneficiá-los, só isso. Olha só, queria chamar atenção ali pra um post, né? Um tweet do presidente Jair Messias Bolsonaro dizendo, abre aspas, ignorem de hoje, né? Desculpa, de 2018 durante a campanha. Ignorem essas notícias mal intencionadas dizendo que pretendemos recriar a CPMF. Não procede. Querem criar pânico, pois estão em pânico com nossa chance de vitória. Ninguém aguenta mais impostos. Temos consciência disso. Boa noite. Ok, boa noite a todos. Então, é o mesmo discurso de um ano atrás, né? Do presidente Jair Bolsonaro, então o candidato, é o de agora. Ou seja... Que outro presidente tem um discurso dele? Redução de... Um discurso desse. Redução de impostos e ainda, de fato, ele faz. Ele não tem discurso, ele coloca em prática. Cara, a gente tem um presidente maravilhoso, sério. Preocupa o fato, porque a gente tem informações de bastidores aqui em Brasília, de existir...